DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda Vem sentando na piroca, então vem sentando um cachorro A troca que vai te iniciar, o teu jovem vai te iniciar ... DJ Eduardo é foda Queria ver você sentando na piroca Então vem sentando um cachorro 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 DJ Eduardo é foda DJ Eduardo é foda E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?